E aí pessoal, hoje vamos tentar instalar o SSD nesse computador Acer. Vamos instalar esse disco aqui nesse PC que é o Aspire 5738, que tá meio judiado já. Fiz a faculdade com ele, já tem mais de 10 anos esse PC, comprei ele em 2010. Tá até faltando tecla aqui e cheio de poeira. Vamos tentar ressuscitar o computador. Bom, eu tirei os parafusos dessa tampa aqui, esse, esse, esse e esse. Aí é só destacar a tampa. E esse aqui é o HD antigo, que veio original no computador. Aí nós desparafusamos aqui e encaixamos a porta desse HD nesse encaixe, que é o encaixe SATA. HD original. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Posicione ele e coloque os parafusos que os encaixes vão ficar certinho. Aqui está instalado os parafusos. Acabem certinho com o HD. E então vamos colocar a capinha, fechar, parafusar e ligar o PC. Bom pessoal, vou colocar agora esse DVD do Windows 7, 64 bits que eu já tinha há muito tempo. Inclusive, instalei o Windows 7 que tinha nesse PC antes de trocar o HD com esse CD, com esse DVD, desculpe. Mas tem outras maneiras de instalar o Windows com um CD de boot ou com um pendrive. A internet aí tem vários tutoriais explicando como gerar esse CD ou como gerar um pendrive. Certo, liguei o PC, vou pressionando F2 logo depois que liga para chegar na tela de boot. E aí, vamos pressionando para o botão do lado direito até chegar no menu boot. E aí, aqui tem F5 e F6 para mudar os valores. Então, vamos mudar a prioridade do boot. Posso apertar F5 ou F6 para escolher qual que é a porta que vai dar o boot no PC. No caso, eu estou usando o CD, não estou usando USB. CD, DVD. Então, F5 e F6. Coloquei o CD e o DVD na prioridade. Então, posso continuar. Pronto, feito isso, vamos apertar para o lado direito. Exit e clicar em Enter e em Exit Save and Changes, que é para salvar o que foi feito. Confirma com o Yes, dando um Enter. E o PC vai reiniciar. Vai mostrar que o Windows está carregando os arquivos. O Windows vai iniciar. Com o mouse já está funcionando. Você vai escolher as opções. Avançar. E instalar. É só aguardar. Aqui tem as opções que tem no CD. Colocar o profissional. Depois da instalação concluída, é só instalar os programas que você precisa usar e aproveitar o computador. E valeu, galera!